Fala galera, iniciando mais vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ Iniciando mais vídeozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, mais um vídeo tirando dúvidas de vocês Muita pessoa estão comentando muito no meu vídeo aqui Muitas dúvidas sobre a Shinerai Então hoje eu fiz esse vídeo aqui especialmente pra tirar dúvidas de vocês Mas antes de tudo eu quero pedir pra vocês Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Ajuda demais o canal, beleza? Se inscreva, ativa as notificações que ajuda demais, beleza? Então, bom pro vídeo de hoje que é tirando dúvidas, respondendo perguntas de vocês Que vocês comentam aqui nos comentários do YouTube, beleza? Vamos lá rapaziada, vamos pela primeira pergunta aí Menor de idade, pode fazer entregas de motorizada? Mano, assim rapaziada, vou explicar aí pra vocês O aplicativo de entrega que é a iFood, é a Uber Ela não permite menor de idade trabalhar, beleza? Pode dar BO se você tentar fazer entrega usando conta de outra pessoa, tá ligado? Pode dar merda Eu não aconselho, beleza? Eu acho melhor você esperar fazer 18 anos pra conseguir fazer entrega Tem como sim, você fazer conta lá no aplicativo com o nome do seu pai, da sua mãe e tal Colocando as coisas dele certinho e tudo Pode dar merda, mas se você quer bastante trabalhar Se você precisa trabalhar pra ajudar em casa, mano É o jeito, tá ligado? Se alguém perguntar na hora lá de você pegar a entrega, você fala e tal O porquê você tá usando a conta, tá ligado? Se perguntar, tá ligado? Mas eu aconselho, se você for fazer isso, ter pelo menos 17 anos, quase 18, beleza? Ou 16, 17, por aí Menos que isso, eu acho que é meio arriscado, beleza? Mas tem como, só que tipo, é meio arriscado, tá ligado? Então é com 18 anos que é o ideal pra fazer entrega por aplicativo Agora se você não for fazer por aplicativo, fazer entrega com restaurantes e tal Aí é com eles, tá ligado? Não sei como funciona, se eles permitem, se não nos permite, beleza? Então eu respondi na pergunta aí Outra pergunta, rapaziada A segunda pergunta aqui é bastante, tipo, comum, tá ligado? As pessoas perguntarem sobre a JET E eu principalmente tive, aconteceu isso comigo no comecinho Quando eu comprei ela Que é as primeiras ligadas dela do dia Tipo, a primeira ligada do dia dela Ela fica, tipo, ela morre, tá ligado? Você liga, tipo, ela demora pra ligar Família, pelo menos comigo é normal Eu acho que uma chinera é quando você compra ela Depois de um tempo, ela tá com 3 mil km agora Então, algum tempo pra cá, ela parou de fazer isso, tá ligado? Eu ligo, a primeira partida ela já vai, beleza? Mas no comecinho, quando ela é 0 km Eu acho que é comum dela fazer isso, tá ligado? Ela demorar pra ligar, tá ligado? Você tem que ligar com o afogador Eu acho que é comum isso aí, beleza? Então, não se preocupa não Você fala, nossa, minha moto foi estragada, não E também, família, uma coisa que eu errei bastante Que o meu primo até me ajudou Eu acelerava muito quando ia ligar ela, tá ligado? Então, ela ficava, tipo, não ligava Ela morava pra caramba Então, só dá um toquinho no acelerador quando você for ligar, beleza? Porque daí ela vai ligar bem rápido, beleza? Então, essa dúvida aí, respondida aí Outra pergunta que ia fazer um vídeo Só que acabou que não deu Talvez eu faça, se ainda continuar essa dúvida de vocês Que é, a gente aguenta a subida, aguenta a ladeira Rapaziada, é o seguinte Vou explicar pra vocês A gente, ela aguenta sim a ladeira, beleza? Mas tem um porém Se você estiver engarupado e essa pessoa for um pouco pesado Ou o mesmo peso que você É bem provável que você vai ter que reduzir lá pra segunda margem Pra ela andar bem lenta, beleza? Então, tipo, se for uma subidona bem subida Eu acho que ela nem sobe, tá ligado? Mas sozinha ela sobe sim, beleza? Você tá com a segundinha ali Mano, sobe tranquilo, beleza? E por ligar ela na ladeira Tipo, ela vai subir tranquilamente, beleza? Eu faço entrega, então Eu sempre tô na subida, na descida Então, eu sei, beleza? Então, ela sobe tranquilamente Sozinha, engarupada Ela vai bem devagarzinho mesmo, beleza? Então, respondida a pergunta aí Então, fica tranquilo aí Que ela sobe na ladeira sim Outra pergunta, rapaziada Que até perguntaram pessoalmente pra mim Se os policiais embaçam com a JET Rapaziada, é o seguinte Aqui na minha cidade Onde que eu moro, em Dayatuba Os policiais são bem tranquilos, tá ligado? Nessa questão aí Até hoje eu nunca fui parado Por questão de JET, tá ligado? Deu uma da Kishineray Tem estado, rapaziada Que é até proibido você andar sem habilitação Que é a ACC, se eu não me engano, beleza? Deixa nos comentários aí, beleza? Tem estado que é proibido, tá ligado? Você tem que ter ou a CNH ou a ACC, beleza? Já então, na minha cidade eles são bem tranquilos Eu nem coloquei placa ainda Pra você ter noção, tá ligado? Os policiais nunca me parou Por questão da JET Talvez possa me parar pensando que é BIS, tá ligado? Mas se eu explicar aqui 50 minutos Fica de boa, beleza? Em questão disso Na minha cidade é tranquila Mas depende também E depende também, né, família? Do jeito que você tá andando Se você tá andando suave Não tem por que eles pararem Agora, se você ficar causando na cidade Lógico que eles vão te parar, mano Assim, sem dúvida A outra pergunta também agora Faz sentido com a pergunta anterior Que é se ela precisa de CNH ou ACC Bom, rapaziada É o seguinte Ela é 50, beleza? Aqui na minha cidade não precisa de CNH Tem estado que ela precisa ou de CNH ou ACC Agora a outra pergunta Qual que vale mais a pena? Eu acho que é CNH, família Se você for pagar Não sei qual o preço pra você tirar a ACC Se você agora pensa comigo Eu prefiro tirar a CNH que eu vou poder dirigir carro e moto Alto cilindrada Tanto cilindrada, tá ligado? Do que tirar a ACC Só poder pilotar a moto de 50 cilindradas, tá ligado? Eu acho que não compensa É a minha opinião, beleza? Se você tira a ACC Ou CNH aí com vocês Mas eu acho que a CNH ainda é bem melhor do que a ACC, beleza? Outra pergunta Qual é o valor da Xinerai? Família, depende do ano Depende de tudo, tá ligado? Se é semi nova, se é nova Depende muito Aqui na minha cidade A Xinerai Jet 2020 barra 2021 Ela tá custando em torno de 8 mil reais Sim, família É um preço alto pra caramba Mas é zero, tá ligado? Mas também você encontra a Xinerai de 5 mil reais 4 mil reais Depende, tá ligado? Usado, então, você acha facinho De 4, 3, 4 mil reais, beleza? Mas Jet Principalmente a Xinerai Jet 2021 Tá saindo por 8 mil reais Aqui na minha cidade, beleza? Outra pergunta, família Que até foi o tema do vídeo anterior O que eu acho da Avelos? Não, é o seguinte, mano O que eu acho da Avelos? Depende Tem vários tipos de Avelos, beleza? Como que também tem vários tipos de Xinerai Mas, tipo assim A Avelos Free Eu acho que ela é, tipo Praticamente idêntica a Jet, tá ligado? Praticamente idêntica Ou só muda adesiva Algumas coisinhas lá Não sei Essa No questão dessa Eu acho ela top, beleza? É igual a BIS também Igual a Xinerai Um modelo bem bonitinho também Da hora Não acho muito bonito Usar adesivo dela Escrita Avelos Acho bem Mano, bem simples, tá ligado? Muito Pelo preço que você vai pagar Eu achei muito bem Meio zoado, mesmo Literalmente A Avelos AZ1 Que foi o tema do vídeo anterior, mano Eu acho assim que Pelo preço vale a pena, tá ligado? Se você Ah, eu não quero gastar muito dinheiro Eu acho que vale a pena sim Porém Ela não tem as coisas que a Jet tem, tá ligado? A Jet tem frio combinado Tem freadisco Tem partida elétrica, tá ligado? É bem mais bonita Então Eu que nem eu falei A Avelos AZ1 Eu não acho muito da hora Apesar do motor ser bastante forte Eu não acho da hora Eu não compraria, beleza? Se eu fosse comprar uma Avelos Seria essa fria aí Mas ainda eu prefiro a Jet, tá ligado? Então basicamente é isso Então essas foram as dúvidas, mano Eu acho que é a maior dúvida Que, mano, tem muitas perguntas Sobre se ela sobe ladeira, tá ligado? Então, mano Pode ficar se preocupado aí Que ela sobe sim Só não aconselho Que eu vi até uma pergunta aí Do cara que falou Ah, eu vou Eu vou fazer entrega Com a minha mulher, tá ligado? E eu quero saber da Jet Se ela sobe ladeira, tá ligado? Se você for pegar a Jet Pra fazer entrega em dupla, mano Não sei se dá muito bom Porque Ela é bastante lenta Com garupa, beleza? Sozinho, mano Nossa, eles estravam o mundo Tranquilo, suave Sobe, desce ladeira Mas com garupa Ela é bem mais devagar, beleza? Principalmente se o garupa For mais pesado que você Mas basicamente é isso, rapaziada Respondi das perguntas, hein? Mano, tanta pergunta Sobre a Jet, família Eu tô curtindo demais Fazer esse conteúdo aqui pra vocês Sobre a Jet, mano Eu espero que vocês tenham gostando Se você assistiu até aqui, mano Deixa aí seu comentário Pra gente estar sabendo Se vocês estão assistindo até o final Se vocês estão curtindo o meu conteúdo, beleza? Tá saindo um dia sim, um dia não O vídeo, mano Um dia sim, um dia não Sem, mano Sem parar, beleza? Então Tamo junto aí Se você não é inscrito Se inscreva-se, mano Ajuda demais Ajuda o canal Vai ter 3.800 agora Até o final do ano Será que não é consegue? Mano, seria a meta, hein? Mas enfim, família Basicamente o vídeo é esse Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau